Se liga que o vídeo de hoje é para ter tirado a sua zona de conforto se inspirando em histórias de superação. E nada melhor do que assistir filmes para aprender cada vez mais. Afinal, assistir filmes não é perda de tempo não. Dá para aprender bastante coisa se você de fato está procurando entender as nuances, os valores e os ensinamentos que são passados por trás das histórias dos filmes. Já separa a pipoca e vamos para o vídeo que você vai curtir. Fala super atletas, Felipe Nascimento por aqui. E como eu falei, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo mais tranquilo, onde eu vou te mostrar 5 filmes que eu assisti ao longo da minha trajetória. E foram filmes que me marcaram, que me ajudaram a sair da minha zona de conforto para alcançar os objetivos que eu desejava dentro do esporte. São filmes em sua grande maioria baseados em fatos reais que trazem diversos ensinamentos. Filmes que abordam temas como foco, liderança, disciplina, determinação para alcançar os objetivos. Mas antes de você pegar o papel e a caneta para anotar a lista desses filmes que eu vou passar aqui para você, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Afinal, esse canal aqui é focado em você. Para mim, você é o personagem principal da história. Nada de ser coadjuvante por aqui. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você é o protagonista. É você quem escreve a sua história. E eu tenho certeza que algum vídeo aqui desse canal pode te ajudar a ter um insight, a te transformar em algum aspecto. E eu quero estar sempre te ajudando na sua jornada. Por isso, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. O primeiro filme da lista se chama Poder Além da Vida. O filme trata da história real de um jovem ginasta com um futuro promissor no esporte. Ele tem como meta participar das Olimpíadas e, é claro, vencer. Mas apesar de ele ser um atleta brilhante, ele tem comportamentos que não são nada exemplares. Pois ele desrespeita os colegas de treino e não hesita em passar por cima das outras pessoas para alcançar os seus objetivos. Mas a sua carreira se transforma quando ele sofre um grave acidente, o que acaba trazendo a reviravolta para a sua vida, onde ele fica impossibilitado de treinar e competir. Mas antes dele sofrer esse acidente, ele conhece um homem misterioso e vai passar a ser seu amigo e vai acompanhar ele nesse processo após o acidente, onde ele vai ensinar valores como a importância do autoconhecimento, de ter valores positivos e de não desistir dos seus sonhos. Esse é daqueles filmes que a cada cena é possível aprender uma lição diferente e aplicar em sua vida. Outro ponto importante nesse filme é a questão do estado de flow. E o que é o estado de flow? É justamente aquele estado de fluidez, quando você termina fazendo uma coisa ali sem nem pensar, você está 100% presente, 100% focado naquilo que você precisa realizar. Então esse filme ilustra muito bem isso daí, do jovem atleta se preparando, ele realmente super focado e preparado para o movimento que ele tem que fazer, para o momento do treino, para o momento da atuação. Isso é algo que a gente pode aplicar nos nossos treinamentos, nas nossas competições. E assim como o personagem do filme que conseguiu acreditar nele mesmo e descobrir todo o seu potencial para alcançar os objetivos que ele desejava, você também pode. O segundo filme dessa lista é 100 metros. O filme é baseado na história real do espanhol Ramón Arroyo, de 35 anos, um publicitário sedentário. Ramón, ele recebe um diagnóstico médico de esclerose múltipla, que é uma doença que afeta a coordenação motora e ela acaba perdendo os movimentos do corpo. Ramón é dedicado à família, ao trabalho e nunca se viu precisando depender de outras pessoas. E quando o corpo dele começa a dar sinais do sintoma, ele começa a perder a movimentação do corpo, ele estava até do lado de um paciente fazendo tratamento e o paciente fala daqui a um ano você não vai conseguir nem andar 100 metros. E após essa fase realmente difícil dele conhecer essa doença, um cara totalmente saudável e de repente se encontra nessa situação, ele decide questionar as limitações do seu corpo e decide mostrar para o mundo a força que ele tem para enfrentar as adversidades. E como é que ele decide fazer isso? Ele simplesmente coloca na cabeça que vai fazer uma prova de Ironman. Não sei se você já ouviu falar do Ironman, mas é uma prova de triato, onde os atletas nadam 3.800 metros no mar. Depois disso, 180 quilômetros de bicicleta e para finalizar, uma maratona de 42 quilômetros. Ou seja, para qualquer pessoa comum, isso já é um feito incrível. As pessoas que conseguem se dedicar, nem é todo mundo que consegue se dedicar e terminar uma prova dessa. Então, imagina um cara diagnosticado com esclerose múltipla colocar na cabeça que vai fazer uma prova de Ironman e vai terminar. E isso foi baseado em fatos reais, minha gente. Então, essa é uma daquelas histórias que você percebe que às vezes você tem tudo, você tem saúde, você tem estrutura para treinar, você tem dinheiro, enfim, você está bem ali e muitas vezes fica com preguiça de treinar, não se sente tão motivado, sempre coloca a culpa nas outras pessoas. Esse filme é para mostrar que quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem disciplina, persistência e a gente quer algo assim muito fortemente, a gente consegue conquistar aquele objetivo. Então, a gente vai acompanhar toda essa trajetória dele treinando, todas as dificuldades. No final das contas, até mostra cenas reais dele terminando a prova do Ironman. 100 metros, acima de tudo, é um filme sobre resiliência e superação, onde render-se não é uma opção. O terceiro filme dessa lista é Coach Carter, Treino para a Vida. Ele é um filme um pouco mais antigo, mas mesmo assim é daqueles clássicos que sempre está atual. O filme conta a história do treinador Ken Carter, que ele recebeu a missão de treinar jovens atletas no basquete numa periferia dos Estados Unidos. Esse é um filme também de superação, claro, que mostra ali todo o processo dos alunos terem que treinar para alcançar os objetivos e ganhar os torneios. Mas, acima de tudo, esse também é um filme sobre liderança. E a missão que o treinador tinha não era fácil, porque além de treinar os alunos para realmente serem campeões de basquete, ele tinha que lidar também com os alunos que se envolviam com a criminalidade, não tiravam boas notas no colégio. Ele era muito exigente com os seus alunos, tinha que lidar com os pais também, que quando os alunos começam a ganhar, eles acham que os alunos não precisam mais estudar, e só precisam treinar. Mas é porque o treinador Carter tinha uma visão a longo prazo. Ele sabia que aqueles alunos ali tinham que aprender o basquete, aprender a se dedicar para o esporte, mas aqui não era tudo. Ele também se importava com a vida e o futuro daqueles atletas. Ele sabia que alguns daqueles atletas podiam realmente se destacar no esporte, e poderiam até mudar de vida no futuro, jogando profissionalmente pelo basquete e entrando na universidade. Mas para isso, de nada adiantava eles só treinarem e serem bons atletas de basquete, se eles não tivessem boas notas, e quando estivessem na faculdade, minimamente conseguissem se manter estudando. Então você percebe que a disciplina é um ensinamento muito forte nesse filme. O filme até mostra que a disciplina não aprisiona você, ela te liberta. Tem muitas pessoas que têm uma visão equivocada da disciplina, afinal ter disciplina não é abrir mão da sua liberdade, e sim usar melhor a sua energia e o seu tempo para você alcançar aquilo que você deseja. Então fica a dica para você aprender valores sobre liderança e disciplina com esse filme. O terceiro filme dessa lista é Karate Kid. Eu sei que existem vários filmes de Karate Kid, mas eu estou me referindo ao do ano de 2010, aquele que é com o filho de Will Smith e Jack Chan. O filme conta a história do jovem Dre, que é um jovem americano, que se muda com sua mãe para morar na China, e ele se sente totalmente deslocado por lá, até pelo fato da cultura ser muito diferente, a questão do idioma, ele tem dificuldade de se relacionar com os amigos do colégio. A única pessoa que de fato ele é amiga é uma menina chamada Mei Ying, que realmente ele começa a ter uma amizade por ela, mas ele tem toda essa dificuldade de se relacionar. Inclusive ele sofre bullying no colégio, tem até uma cena que alguns colegas dele de turma se reúnem para perturbar com ele, para agredir ele. E é justamente nessa cena que ele conhece o Sr. Han, interpretado por Jack Chan, onde ele aparece ali no momento que os alunos estavam batendo nele para intervir na luta, e ali eles espantam aqueles agressores do jovem Dre. Ele vê aquilo ali e fica realmente maravilhado com o Sr. Han, com ali a arte marcial, que é o Kung Fu. E ele fica querendo aprender o Kung Fu para poder se defender. Inclusive ele fica lá insistindo com o Sr. Han para ele poder ensinar o jovem Dre a arte marcial do Kung Fu. A princípio o Zelador fica meio ansioso, não quer ensinar, mas no final ele termina cedendo e começa a ensinar o jovem Dre. Tem até aquela cena marcante do tira casaco, bota casaco, que o jovem Dre fica fazendo essas ações, acha que não está aprendendo nada, ele não entende por que está fazendo aquilo ali, termina ficando com raiva. Quando ele vê que aquilo ali são coisas que o Dr. Han estava ensinando a ele, e era um movimento básico do Kung Fu. Muitas vezes a gente não entende o que é que o treinador está passando para a gente, mas é porque se ele está passando algo, é porque ele estudou para aquilo, ele quer o nosso bem, e quer que a gente evolua. Então, às vezes ali são coisas que a gente nem imagina, mas que podem fazer a total diferença para a nossa evolução e para o nosso treinamento. Eu gosto muito de assistir esse filme, porque é um filme tranquilo, divertido, leve de se assistir, e é legal de acompanhar o jovem Dre evoluindo ali no Kung Fu, ele começa a participar de torneios de Kung Fu, é muito bom assistir toda a sua jornada. E, além disso, você vê que o Kung Fu não é só simplesmente dar golpes e socos. O jovem Dre aprende que a arte do Kung Fu é saber ter maturidade, respeito, responsabilidade, e, acima de tudo, estar calmo e controlar a mente. Que é algo que eu falo bastante aqui no canal, eu sei que o treinamento físico é muito importante para a nossa evolução nas compressões, nos treinamentos, mas o treinamento mental também é muito importante. De nada adianta você só treinar, treinar, treinar a parte física, e chegar no momento da compressão onde você não está preparado psicologicamente, você está se sentindo muito nervoso, muito ansioso, não se sentir confiante, e isso tudo são coisas que é possível se trabalhar através do treinamento mental. Inclusive, tem até um vídeo que eu gravei recentemente falando sobre a técnica da visualização mental. É uma das formas que você tem para você trabalhar a sua mente tanto para o momento de compressão como para os momentos de treinamento. Vou deixar aqui um caro, caso você também tenha interesse em assistir sobre esse tema. O quinto filme dessa lista se chama Invencível. Esse filme é baseado em fatos reais, mas ele foge um pouquinho do tema de esporte, afinal todos os outros envolviam ali compressão, esporte, esse nem tanto. A única relação assim que ele tem com esporte é porque o personagem principal, ele era um atleta olímpico. Porém, ele estava em plena Segunda Guerra Mundial, estava ali, era um soldado da Segunda Guerra, e ele estava no avião, de repente ele sofre um acidente, e de repente ele está ali no meio do mar, em alto mar, e ele realmente luta pela vida dele durante 47 dias para poder sobreviver naquela situação em alto mar. E quando ele finalmente consegue alcançar a terra firme, ele é capturado pelo exército japonês, onde ali ele realmente fica sendo prisioneiro, e começa a passar por diversas situações de sofrimento, de submissão, mas é um daqueles filmes realmente motivacionais, e de uma história de superação incrível para você assistir, que eu tenho certeza que vai te trazer diversas emoções. Quando eu estava assistindo esse filme, tinha momentos que eu me sentia inspirado, tinha momentos que eu me sentia motivado, tinha momentos que eu sentia raiva quando via aquele oficial japonês pegando o pé do personagem principal, mas ele ali mostrando força, mostrando a resiliência. No fim das contas, Invencível é um filme incrível de se assistir, se você ainda não assistiu, corre lá porque você está perdendo um filme incrível. É um filme sobre sobrevivência, persistência e redenção. E para você que ficou até agora, no final desse vídeo, eu vou te dar um bônus, que não é um filme, mas é uma série, chamada The Last Dance, em inglês, ou Arremesso Final. Para quem gosta de basquete, já deve conhecer essa série, caso ainda você não conheça, ela é a série que conta toda a trajetória de Michael Jordan. E nessa série, Michael Jordan conta toda a sua relação com seus amigos de treinamento, a sua relação com o seu time, o Chicago Bulls. Ele conta como é que é a forma dele pensar, como é que é a forma dele agir, as atitudes que ele tinha, para ele se tornar, esse mito de esporte que ele se tornou. Essa é uma série incrível, que cada vez que você assiste, você fica querendo ver o próximo episódio. Inclusive, eu fiz até um vídeo aqui no canal, chamado As Dez Leis, do Michael Jordan para o Sucesso, que eu gravei assim que eu tinha acabado de assistir a série. Então, eu conto ali as dez leis, os ensinamentos que eu aprendi com o Michael Jordan. Se você tiver interesse de assistir também esse filme, no final desse vídeo, eu vou deixar um card. Então, assim que acabar esse vídeo, você vai lá e assistir esse filme, para você aprender mais sobre tudo que o Michael Jordan tem a te passar nessa série. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. É claro, também tinha outros filmes que eu queria colocar, mas aí ia terminar ficando um vídeo muito longo. Separei alguns filmes que eu gostava mais, mas eu posso até fazer um vídeo dois dessa lista, quem sabe, de outros filmes, outros documentários que eu também tenho aqui, que eu gosto bastante de assistir. Então, comenta aqui embaixo se você já assistiu algum desses filmes ou qual deles você mais gosta. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.